O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando mais uma vez e sempre com novidades, né? Hoje, quarta-feira, nós temos o Cristiano Barzon falando da Natural Séries e também do Saborize, que é uma delícia. Se você for tomar só o Natural Séries, você não vai encontrar sabor nenhum, mas você pode saborizar com o Saborize. Sabe o que eu fiz, gente? Hoje, eu esquentei o leite e coloquei o Saborize Caputino. Para pra pensar numa delícia! Eu amei! Ele deu mais ou menos o entender, né? Que eu ia me apaixonar pelo Caputino. Aliás, todos eles são bem gostosos, saborosos. E eu fiz isso, gente, eu amei. Puxa vida, se você tiver oportunidade de experimentar, não perca tempo. Na sequência, nós teremos o Marcos Vaz, meu amigo querido, o cartunista, né? Do Moraminha. Aliás, aqueles... Eu não sei se eu posso falar, bonecos, né? Os Moraminhas, os indiozinhos. Gente, aquilo eu acho o máximo. E tem muitas crianças que se encostam ali já para fazer fotos e guardar de lembrança. Que é uma boa lembrança mesmo. Infelizmente, às vezes, tem aqueles malandros também que destroem, né? E o Marcos Vaz é um cartunista conhecido mundialmente. Uma vez, acho que foi para o Japão, e ele me trouxe, né? Uma réplica, não sei do que que... Não sei falar, mas depois ele fala o que que é. Eu tenho até hoje. Eu tenho aquilo guardadinho, mas com muita estimação. Que o Marcos Vaz é meu amigo desde que eu cheguei aqui na cidade. E a gente se conhece todo esse tempo, já estava com saudade dele também, né? Mas eu vou conversar com ele sim. Depois do comercial, nós temos o Cristiano Parson e depois o Marcos Vaz. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Oi, gente linda! Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações E eu estou aqui para te apresentar a minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa Seu escritório, sua festa e tudo mais Nós trabalhamos com diversos itens decorativos Embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços Montando as diversas opções de árvores A Ostenbar e muitas outras opções Decorações já do começo da sua casa Até a mesa posta Opção para servir e tudo mais Nós temos guirlandas Nós temos arranjos Opções maiores Além de pratos, suplás Xícaras de porcelana lindíssimas Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui E eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho Esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui Vem! Já de volta do nosso comercial Então vamos bater um papo Porque esse homem tem participado de muitos congressos Ele é a esposa, Vanessa E trazendo sempre muitas novidades Por isso que a farmácia de manipulação Laborderme É este sucesso Pode confiar Porque ali é tudo muito correto Esmericulidade é a Laborderme Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires Boa noite Boa noite Obrigado por esse espaço Por esse momento E discutir assuntos de grande importância Para a população Verdade Bom, você e a Vanessa tem viajado bastante Sempre que pode Que tem uma brechinha na agenda Eles participam de muitos congressos Vocês participaram agora nos últimos dias Naturaltech? Isso, exatamente Isso FCE Farma, é isso? Isso, FCE Farma É a Farma E Fipal Sorvete É isso? Fiz pau Fiz pau sorvete, gente Já dá água na boca, não dá? Quando ele falou que ele participou Eu falava assim, meu pai Se tudo aquilo na Export Lá no Shopping Paladio É gostoso? O que você está trazendo mais de novidade? Vamos deixar sorvete para terceiro tempo Vamos começar então com a Naturaltech Depois, gente, ó Isso aqui Que é show de bola Vamos falar das tuas viagens Isso, na verdade assim A gente sempre teve aquela Aquela questãozinha na mente De que para a gente sair na frente Para a gente inovar Para a gente ter o que existe de melhor Não só no Brasil Como no mundo, né? Hoje o acesso ao mundo Está muito fácil, né? Através da internet E é verdade Das parcerias Dos fornecedores, né? A gente precisa sair daqui A gente precisa buscar essa informação Em algum lugar, né? Precisa sair da área de conforto Exatamente Então assim É da nossa prática mesmo Todo ano participar de cinco Seis congressos De grande importância Não só no Brasil Como no mundo, né? Porque você tem estandes ali Da China Você tem do Canadá Da Alemanha Dos Estados Unidos Enfim De grandes países De importância O mundo está ali Exatamente Então até mesmo Antes de chegar Um produto novo no Brasil Você estando indo, né? Você vai saber O que está acontecendo Você vai saber Que produto que está vindo Das tendências, né? E muitas vezes A gente fica aqui, Tamires Talvez isso demora dois anos Três anos para chegar E você não toma nem conhecimento Às vezes O que está acontecendo Exatamente Então assim Como a Laborderma Natural Ceres Export Tem muita parceria A nível nacional, né? Eu sempre gosto de citar No teu programa Nós temos aromistas Nós temos profissionais De várias especialidades E a gente trabalha Com pesquisa e desenvolvimento Então a gente trabalha Com toda a cadeia De fabricação de suplemento Desde a parte de Seleção de matéria-prima Seleção de fornecedores Desenvolvimento De um novo aroma Desenvolvimento De um novo produto Então a gente tem Os laboratórios Onde a gente participa De tudo isso Então a gente precisa Estar muito por dentro Do que está acontecendo Qual a melhor proteína No momento Qual o melhor carboidrato Quais são os melhores aminoácidos O que tem de novo Na área de aroma De adoçantes Então a gente precisa Sair para fora Para realmente Estar trazendo Essas coisas novas Para cá E ter no produto De qualidade Que é o objetivo Sempre Através de todas Essas participações Você acaba no final Tendo um produto De alto nível de qualidade Que vai impactar lá No cliente final E é verdade Doutor Cristiano Já que você falou De tudo Daí o que eu vou Te perguntar É o que nós temos Acompanhado bastante Na internet Ultimamente É sobre os adoçantes Perfeito Porque Não é que agora Depois de tanto tempo Começaram a falar Que o adoçante Faz mal Sim O que você teria Para falar para nós Para os telespectadores Do programa da Tamires A respeito do adoçante É, na verdade assim Não só os adoçantes Tamires Como a gente sempre gosta De falar aqui no programa Que é o nosso foco mesmo É a questão de levar Para o consumidor final O que existe de melhor Sempre a saúde de todos Exatamente Não só na questão Dos adoçantes Mas na questão Dos corantes Na questão dos conservantes Na questão das próprias Matérias-primas em si Hoje dos óleos Das cápsulas oleosas Enfim Dos metais pesados Então assim Hoje a gente sabe Que a gente está Num universo Num mundo E aí se tratando De assunto Sobre o nosso negócio Nutrição e medicamento Onde existe Uma falsificação enorme Então assim Eu sempre brinco Com a Vanessa Às vezes a Vanessa Demora 10 dias Para fazer as compras Por quê? Porque ela analisa muito Mesmo que você tenha Um fornecedor ali De 20 anos A Laborderma Ela tem mais de 3 décadas No mercado Então a gente tem Fornecedores ali De 20, 25 anos Então mesmo Mesmo tendo Esses fornecedores Ainda você precisa Analisar cada matéria-prima Porque você vai comprar Um ômega 3 hoje Você imagina Existe 20 tipos De ômega 3 Às vezes a população Ela tem a grande noção De que o ômega 3 É bom Só isso Então cabe a nós Que é profissionais E a gente realmente Entende muito a fundo Essa questão Da matéria-prima Do controle de qualidade E tudo mais Cabe a nós Levar para essa população Qual ômega 3 É o melhor Não só para A questão que ela quer Eu quero para a memória Eu quero para Prevenção de doenças cardíacas Para o colesterol Não só na questão Da indicação Mas na qualidade Dessa matéria-prima Porque hoje você vai comprar Um ômega 3 Por exemplo Você consegue pagar Por exemplo 50 reais No milheiro De um ômega 3 E você tem Ômega 3 Que custa 600 reais O milheiro Ou seja Existe uma diferença enorme Absurda em relação a isso É gritante Então assim A ida nossa Sempre Desde a época Da faculdade Desde quando a gente Iniciou A busca pela informação Saindo daqui Ela é justamente isso Para que a gente Causasse uma impressão Muito positiva Lá no cliente Que está usando Porque hoje é muito legal Gostoso Você ouvir o cliente Nossa Minha pressão estava alta Fiquei um dia Sem tomar medicamento Hoje eu tomei Está normal Então essa é a grande Satisfação E esse é o marketing Que eu acho que Realmente funciona Que é o marketing Boca a boca Você vê um paciente Que está entrando Dentro da farmácia Que não consegue nem andar Por causa do ácido úrico alto E de repente Depois de dois dias Você liga para ver Como ele está Ele está trabalhando Então como fazer isso Realmente levando Uma teleprima de qualidade Então assim Na questão dos adoçantes A gente tem que tomar Muito cuidado Com os adoçantes artificiais Então assim Hoje tem ali Um artificial Que é mais natural Do que os outros Artificial A gente brinca Porque às vezes É extraído De uma planta Mas a maioria Dos adoçantes artificiais Eles realmente Eles causam Um impacto muito grande Na questão da saúde E hoje Você vai comprar Hoje esses produtos Mais baratos É só os artificiais Que são usados Por quê? Porque os naturais A estévia por exemplo Que a gente utiliza Hoje a estévia É quase 100% Os produtos É com estévia É um produto muito caro Então assim Quando você coloca Esse adoçante No produto Ele já vai impactar No preço final Aí você imagina Eu tenho Whey Protein Para colocar Eu tenho Os grandes corantes Naturais Que a gente fala Para colocar Então quando você Coloca tudo isso De primeira linha Com qualidade O produto final Ele fica mais caro Então a indústria É um PJ no rótulo Então você não sabe Se a empresa existe Se não existe E que as pessoas Não prestem atenção nisso Não compra Compra pelo nome Pelo marketing agressivo Que é feito Pelo apelo Que aquilo vai trazer Pelo bem estar Por um site bonito Por uma embalagem maravilhosa Se for analisar É uma propaganda enganosa Exatamente Existem muitas Então assim O nosso papel É justamente Alertar a população Existe muita coisa boa Na internet Muitas empresas Excelentes na internet Precisa saber O que eu quero comprar Eu quero comprar Uma roupa Quero comprar Um sapato Quero comprar Um celular É uma coisa Eu quero comprar Um bem Para a minha saúde Que eu vou ingerir Um suplemento É o outro porém Totalmente diferente Eu não posso ter O mesmo critério De avaliação Então a gente Procura justamente Sair Buscar informações Para a gente entender Realmente o que está Acontecendo no mundo E conhecer melhor O nosso fornecedor Quem é o nosso fornecedor Será que ele tem Todas as licenças necessárias Será que ele está Trabalhando dentro Da lei Da legislação Do que é permitido Pela Anvisa Assim como nós Então a gente precisa Ter um conhecimento Muito grande Em relação a isso Porque a gente trabalha Com mais de mil itens Então eu preciso Às vezes de 20 25 fornecedor Para atender A minha demanda Então eu tenho Que ter um critério De seleção Muito grande Em relação a isso E é isso que a gente Foca na questão Do teu programa É isso Eu falo de produto Eu falo de sorvete Eu falo de uma coisa Ou outra Mas o foco principal É fazer a população Entender que realmente Uma vitamina C Importante é Mas qual vitamina C Então você tem Que fazer esse questionamento É simplesmente Qualquer vitamina C Que eu comprar Não, não é Existem vários tipos Então às vezes Junto com aquela vitamina C Está vindo outras coisas Muito ruins ali no meio E basta Você ter um controle De qualidade Igual nós temos Então assim Toda a segurança Que a gente passa Por paciente É através do controle De qualidade Porque toda matéria-prima Que a gente compra Tamires Ela é avaliada Com o maior critério Necessário Então assim A gente passa Dois, três dias Só analisando As matérias-primas Que chegaram Então assim Isso faz o que? Nos passar uma segurança Do produto Que está indo Para o paciente Então é um produto Que tem laudo É um produto Que o paciente Consegue rastrear Desde a saída Lá do país de origem Até a importadora Até a chegada A nós Hoje a Laborderme Ela já conta Com uma distribuidora Nós temos hoje Uma importadora Nós fazemos parte De uma cooperativa Onde nós compramos A nossa própria Matéria-prima de fora Então ou seja Olha o tanto Que a gente trabalha A gente corre atrás Para garantir O produto final Então nós temos Um controle de qualidade Para analisar A matéria-prima Nós temos uma distribuidora E uma importadora Para importar isso de fora Ninguém imagina o trabalhão Exatamente Então não é só conhecer Meu fornecedor O empenho Exatamente Então tudo isso gera Custo muito alto também Então muitas vezes O produto é um pouquinho Mais caro É Mas ele tem ali O porquê Que ele é mais caro Então a gente se preocupa Com tudo isso Então hoje A Laborderme Praticamente Importa tudo de fora Então ela consegue Trazer tudo de fora Por isso que essas feiras São importantes Não só as nacionais Como as internacionais Porque a gente conhece O fornecedor Lá de fora Eu sei quem é O meu fornecedor Da China Eu sei quem é O meu fornecedor De aroma do Japão Eu sei quem é O meu fornecedor De aminoácido Do Japão Do Estados Unidos Então a gente conhece Isso aí Então você consegue Rastrear a mercadoria Você consegue rastrear Agora quando você pega Um rótulo Que não tem nem o CNPJ Então você fica Então você fica muito Em alerta Como não tem Se a Anvisa A primeira coisa Que exige é isso Então se ele não tem É porque ele não passou Pela Anvisa Se ele não passou Pela Anvisa Ele não tem registro Se ele não tem registro Você não sabe O que você está tomando Então assim Tem que ter Um bastante cuidado Em relação a isso E é verdade Olha que dicas Dicas importantes Que o doutor Cristiano Está trazendo No dia de hoje Gente Nós temos muito O que falar Das feiras Que ele participou Mas eu estou ansiosa Para a gente poder Falar do Natural Ceres E também Saborize É o que eu falei Para vocês antes Vocês não fazem ideia A importância Que é Você estar consumindo É para a sua saúde É um alimento Indispensável Veja assim Para todos É Natural Ceres E o importante E o mais gostoso É que tem o Saborize E de vários sabores Exatamente Vamos falar um pouquinho A respeito É A Natural Ceres Na verdade Ela é uma pesquisa De basicamente Nove anos Então assim Se lançou a XPN Para depois Vinha a Natural Ceres Então desde 2014 Nós Fabricando medicamentos Suplementos Cosméticos Dermatológicos Enfim A gente tem 25 anos Praticamente Na área Então a gente Viu a necessidade De ter uma linha De suplemento Também Porque uma coisa É você propagar Tamires Algo que não É você que fabrica Por mais que você conhece O fornecedor Por mais que você conhece A empresa Por mais que tem ano Mas existe uma desconfiança Porque você não Porque você não está Ele não tem corante Ele não tem adoçante Se vai comprar um colágeno É a mesma coisa Uma glutamina É a mesma coisa Creatina É a mesma coisa Todos são matérias-primas Pura Do jeito que vem do fornecedor É embalado no pote E é dispensado Chocolate Você vai tomar Até acabar o chocolate Então assim Às vezes é um pote Que dá para 30 dias O cliente chega No décimo dia Ele não aguenta mais Tomar chocolate Aí ele começa A misturar um monte De coisa ali Coloca café solúvel Pasta de amendoim Troca com o amigo Nossa Uma salada Exatamente Às vezes quer preparar Um prato em casa salgado Taco de chocolate ali Não consegue Quer preparar Um prato doce Às vezes Ele quer fazer Um produto lá Base de limão Mas está com um produto De cookies Talvez não combina Então a gente foi Ajuntando todas essas informações E criamos a Natural Series Então hoje a Natural Series Sem dúvida nenhuma É uma linha de suplemento Mais completa E mais pura do mercado Não tem outra Eu também acho Que é a mais completa Nós somos a primeira marca Do Brasil A separar o aroma Do produto Então por exemplo O cliente compra Um pote de whey protein Por exemplo Proteína isolada Ele tem 14 doses Então ele vai dar Para 14 vezes Ele vai escolher Qual aroma Ele quer tomar Então ele vai Personalizar o aroma dele Então o sachezinho Ele é vendido Individual Então se ele quiser Levar o pote puro Para casa Ele pode levar Tranquilo Mas eu quero Tomar morango hoje Quero tomar limão Amanhã Chocolate E depois Com um único produto Ele consegue Variar o sabor Através do Saborese Então isso realmente Vem curar uma dor Imensa do mercado A gente começou ali Basicamente em janeiro A comercialização Só pelo e-commerce E está um sucesso Assim maravilhoso Sabe Imagina A gente vai começar Agora no mês de julho A fazer os primeiros Anúncios patrocinados A visitar os primeiros Profissionais prescritores Vários deles já pediram visita Inclusive hospitais também Que bom Então a gente vai começar A estar visitando Para levar para todo mundo Realmente o que é O Natura Séries Os diferenciais Do Natura Séries Do mercado Muito paciente idoso Que tem muito problema Em relação a sabor Então hoje você leva ali São seis sabores Hoje também Está sendo pesquisado Mais seis Então em breve Daqui dois meses A gente vai lançar Mais seis sabores Vão ser doze sabores No arsenal de tudo Então se você quiser Hoje você pega ali Um pote de whey Ou de colágeno Que você quiser Da sua preferência E você escolhe A quantidade de aroma Que você quer Eu quero três chocolates Cinco de morango Um de baunilha Ah quero provar o cappuccino Que eu nunca provei Né Então assim Você tem essa flexibilidade De você personalizar o aroma Então a Natura Séries É o grande diferencial dela É esse E não me caia na bobagem De comprar o produto E colocar açúcar Gente Daí estraga tudo É o saborize Estraga tudo É o saborize Na verdade Tamires Ele é um sachê Onde a gente não usa corante Então por exemplo Ele é adoçado com estévia Né Sim Sim E aí a gente utiliza Não tem caloria Não Praticamente zero É Aí ele tem ali Por exemplo No morango Ele tem a beterraba Então o extrato concentrado Da beterraba Que dá a cor vermelha Para o morango É verdade O laranja tem o urucum Então o extrato concentrado Do urucum Que dá a cor para o laranja O limão tem a clorofila Então assim É tudo produtos naturais Não tem corante Não tem conservante Né O cacau Ele tem Ele dá a cor Para o aroma de chocolate Né Então não tem um corante Lá de Então É super saudável Não tem um corante De cacau Eu fico salivando Só porque gente Lembra que nós Fomos para a cozinha Eu não esqueço O doutor Cristiano Fez para mim Ele fez uma dose Um copo E saborizou Foi com baunilha Gente Que delícia Exatamente É muito gostoso E o legal assim Que você tem uma fórmula Extremamente limpa A gente bate muito em cima Hoje né Hoje você vai comprar Uma barrinha de proteína Não tem como Você olha a formulação Você vai comprar Uma pasta de amendoim Hoje É complicadíssimo né Praticamente a indústria Está igualando o suplemento Com aquele produto Do mercado ali Né Com aquele doce Do mercado né Então assim Suplemento a gente Precisa entender Que eu tenho que obter O que existe de melhor E o que existe de melhor Não é tão delicioso Igual você comer um doce Não tem como Fazer essa comparação né Então a natural séries É uma fórmula Mais limpa do mercado Ela traz só ali A beterraba O aroma é todos Idênticos ao natural A gente utiliza E naturais né E você consegue Ter um sabor Super agradável Super tolerante né Para você utilizar E variar da maneira Que você quiser E o mais legal também É que com o whey protein Por exemplo Com o colágeno Como ele é puro Ele é neutro Você consegue fazer Pratos doces Pratos salgados em casa Então isso também Não te impossibilita De enriquecer Qualquer produto Que você vai fazer Quero fazer um sorvete Eu preciso enriquecer Proteína nesse sorvete Vou utilizar Não tem sabor Então se você fizer De chocolate O sorvete De creme Brigadeiro Ele vai se adequar Ao sabor do sorvete né Então é um produto assim Não tem desperdício Você consome até o final Porque se você enjoar Dos cinco sabores de morango Que você levou Você já pula para o chocolate Enjoou do chocolate Já pula para o baunilha Enfim Volta para o cappuccino Tem o limão Tem a laranja Então assim É um produto fantástico Eu imagino Agora nós temos o verão Sempre bem rigoroso né Doutor Cristiano Aliás acho que está O mundo inteiro quase Nosso calor está bem Bem excessivo mesmo Se eu colocar A minha dose No liquidificador Um pouquinho de gelo E o meu saboreze Tranquilo? Perfeito Na verdade o saboreze Ele é um aroma profissional Feito para suplemento Ele não altera nada Se eu bater Nada Ele é um aroma profissional Feito Eu pensou gente A delícia diz É um cheiro Ele é um aroma profissional Feito para suplemento Porém hoje nós temos mães Utilizando o nosso chocolate Para saborizar o leite Da criança Ai que bom Não usa o achocolatado O achocolatado é riquíssimo Em açúcar Na verdade para não dizer Que é só açúcar Ele é muito riquíssimo Em açúcar Então você imagina A vantagem que essa criança Vai ter né Porque normalmente a criança Utiliza todo dia E quando você fala Num uso contínuo Isso agrega Numa repercussão Muito maior Então você imagina Ingerir aquela quantidade De açúcar Só naquele produto Todo dia E depois você tem Refrigerante Os carboidratos Enfim Então se eu puder Reduzir Ótimo Tem gente utilizando Por exemplo Clientes por exemplo No escritório No banco Utiliza o limão Para saborizar a água Ah eu não consigo Tomar água Mas quando eu tenho Um saborzinho de limão Ali Nossa eu consigo beber inteiro Então assim Ele tem várias utilidades Cada sachê Ele saboriza 200 ml Então 200 ml do leite 200 ml do suplemento 200 ml do colágeno Então independente do produto Que você comprar Da Natural Series Um sachê Vai ser equivalente A uma dose Então utiliza o sachê Completo E aí você já fez O teu shake pronto Super prático Tamir Você pega o suplemento Coloca na coqueteleira Para quem faz academia Exercício físico Tira o sachê Abre o sachê Coloca dentro Da coqueteleira E leva o pozinho Para a academia Chegou na hora De tomar a mesma coisa Que você faz Com o suplemento normal Só adiciona 200 ml de água Mexe e toma É uma refeição Super prática e rápida Você está falando assim Eu vou te fazer Até a última pergunta Tem criança Que tem por costume ainda Da mamadeira de manhã Tem um ano Dois anos Aí tem Perfeito O que que tem Para essa mãe Por exemplo Que eu já vi E conheço O primeiro mamar Da criança de manhã É o chá de maté leão Vamos falar assim Perfeito Que é rico Cafeína Perfeito Que não é saudável Sim Né O que que essa mãe Pode dar Para a sua criança De manhã É por exemplo Na verdade Quando se trata Em criança Né Quando se trata Em gestante Em lactante A gente fala De um assunto Um pouquinho Mais complexo Que aí depende De um profissional Fazer análise A gente tem Várias coisas Que poderia estar usando Mas ela pode usar Tranquilamente O saborese Sem problema nenhum Com certeza Né Aquela criança Ali acima dos dois anos Né Que já está liberada Para comer de tudo Né Sem dúvida nenhuma É o caminho É esse Né Não só o saborese Como por exemplo A opção do sorvete Por exemplo Aquele sorvete Foi desenvolvido Não só para adulto Mas para criança Também É um espetáculo Então assim São formas De você Nutrir O ser humano Seja criança Seja o adulto Sem os níveis altos De açúcar De gordura De sódio Né De conservante De corante Então assim É uma nutrição Perfeita Né Passa pelo médico Passa pelo nutricionista E você pode ter certeza Eles vão saber analisar Certinho A necessidade deles Em cima da necessidade De cada um O próprio profissional Que trabalha muito Em parceria Conosco Ele vai saber O produto ideal Certo Para poder utilizar Mas assim O saborismo Ele pode ser usado Para qualquer pessoa Para qualquer momento Para saborizar Qualquer produto É porque O açúcar Ele inflama o organismo Exatamente A gente sabe disso Porque Eu sempre falo Que o açúcar Se você fizer um alimento Com açúcar E deixar um pouco Fora da geladeira O que que acontece Ele fermenta Sim Ele fermenta Estragou o produto Né O alimento Então sempre tem que cuidar muito E aí ó Doutor Deu a dica Saborize Dá para você Mãezinha Saborizar então Aquela mamadeira Às vezes você já compra Um leite Que não tem gosto O leite Você coloca açúcar Então vamos partir Porque é mais saudável E a Labordernum Tem tudo isso Para vocês E logo logo Estará chegando Mais saborismo Então vai ficar Um espetáculo É e o legal É que o saborismo Ele já traz tudo Ele já traz a cor Já traz o doçor E já traz o sabor Então é simplesmente Adicionar ali Mexer Não precisa colocar mais nada Ele já foi feito Exatamente Para levar a praticidade E é um sachezinho Muito pequeno 7 centímetros Por 7 centímetros Então assim Você coloca 3, 4, 5 Na bolsa Tranquilo É um produto Super prático Então é uma alternativa Interessante Não só para suplemento Como para qualquer outra Refeição Durante o dia Verdade Eu teria muito Mas muito mais Perguntas para fazer Para o doutor Cristiano Vamos deixar um pouquinho Para a próxima E ele vem Com todas as informações Vocês perceberam Que hoje O nosso bate-papo Foi um bate-papo Bem produtivo E informativo Para vocês Então Você que gosta Você que cuida Sua saúde Que se preocupa Com a sua saúde Eu percebo Que hoje As pessoas Principalmente As pessoas mais maduras Elas se preocupam Muito com a saúde Hoje Muito mesmo Então O caminho certo Laborderme É a sua farmácia De manipulação E sua confiança Há 30 anos Aí na cidade Para melhor Parte servir E vamos torcer E vamos torcer E orar a Deus Que continue Por mais 30 Mais 60 anos E assim por diante E sempre oferecendo O melhor Para a sua população Perfeito Tamires Mais uma vez Agradecer você Agradecer A todo o público De casa Pela audiência De sempre Um abração Para a Vanessa Para o Cristiano Henrique Que está nos assistindo Para toda a equipe Laborderme Natural Seres Pessoal da Exporte Um abração a todos É isso aí gente Pessoal lá do Sorvete Do Shopping Palácio Um abraço para vocês Que Deus abençoe E também A Josi A Josi Que sempre vem No programa também Vem com as filhas Que é uma graça A gente se divertiu muito Quando ela veio Trazer Mostrar os kits Para o dia dos namorados Que foi um espetáculo A família em peso Foi muito bom E inesquecível Eu fico por aqui Com o doutor Cristiano Barzon Da Laborderme E volto daqui a pouquinho Com vocês Porque tem mais uma matéria Bem bacana para vocês Muito obrigada doutor E até a próxima Eu vou e volto já Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicrede Traga a sua poupança Pro Sicrede E concorra a 2,5 bilhões Em prêmios em dinheiro Já de volta Do nosso comercial Agora vamos conversar Com o meu amigo Poxa vida Eu não sei Mas ele está mais jovem Toda vez que ele aparece Está mais jovem Eu até recebi ele hoje E falei assim Você emagreceu E emagreceu mesmo O que ele está fazendo Será ele está se conservando Assim no formol Vamos descobrir Tudo bem? Oi, Tamiris Tudo bom? Essa carinha de sempre Ah, quem me dera Se fosse verdade Eu não faria muito Não, mas está muito bem Muito bem Parece que o tempo não passa Para você Você faz Você faz aquilo que ama Você faz aquilo que você gosta E é prazeroso Então isso não te incomoda Não te deixa nervoso Nem revoltado Os estresse tem Sim, faz parte Faz parte Se não tivesse Eu acho que não seria nem normal Mas fala um pouquinho de você O que você tem feito? Então, Tamiris Eu tenho trabalhado bastante Como sempre Continuo dando minhas aulas de desenho Ai, você continua? Continuo E aonde que você está dando? Então, minhas aulas de desenho Agora eu mudei Não estou mais lá na Praça do Japão Bem por isso que estou te perguntando Eu estou na Rua Arapongas Três, sete, sete, um Próximo da Igreja Congregação Cristã Perto da Avenida Getúlio Vargas Sim Uma casa ali Uma casa amarela Eu dou aula lá Eu tenho uma turma Sexta-feira Das dezesseis e trinta Às dezoito horas E uma turma sábado Das dez às onze e meia Essa turma de sábado Praticamente já está completa Se tiver ainda É uma vaga Mas também já foi reservada Até o programa Ao meio ao ar Talvez já não tenha mais vaga Mas na turma de sexta-feira Eu ainda tenho vagas Né? E eu dou aula para crianças Na aula de desenho Já faz muito tempo Você já fez várias matérias Anos atrás Eu já estive com ele Na Praça do Japão Aonde você tinha as crianças E eu fui lá fazer matéria E claro Tomar aquele cafezinho Com o Marcos Vaz Pão quentinho com cafezinho Da hora Isso mesmo Estou com saudade de você já Eu também Eu também Então E aí fora minhas aulas Continuo trabalhando Com a prefeitura de Curitiba Com o Curitibinho Continua Inclusive faz Não faz nem 15 dias Que eu estive lá em Curitiba Para O Greca é um grande amigo seu Né? O Greca ficou amigo meu E é verdade Eu trabalhei com ele Na primeira gestão De 93 a 96 E depois trabalhei Na segunda gestão dele agora E estou trabalhando de novo Na terceira gestão dele Com o Curitibinha Que é Da mesma forma como Eu fiz o Moraminho Aqui em Morama Eu fiz o Curitibinha Lá em Curitiba E aí eu estive lá Para abrir uma exposição Uma exposição Dos 30 anos do Curitibinha Nossa gente Olha só 30 anos Então quem for a Curitiba Quem estiver nos assistindo aí Que estiver lindo a Curitiba Nós estamos Com essa exposição aberta Até o final de julho Fica no Solar do Barão Na rua Carlos Cavalcante 377 Na Gibiteca de Curitiba Então é só chegar na Gibiteca E falar assim Que iria ver a exposição Dos 30 anos do Curitibinha E está tendo essa exposição lá Para celebrar Esse jubilhão de pérola Do Curitibinha Porque nós já celebramos O jubilhão de pérola Do Moraminha O Moraminha Que já completou 30 anos O Moraminha Esse ano completou 33 É A Nession Que ela veio aqui no programa Trouxe o Miguelzinho E já falou de você Falou de tudo É Então Teve o Almanac Dos 30 anos Verdade Esse Almanac Foi lançado Através Da Leal de Urblanc Que foi a lei De emergência cultural Em função Da pandemia E nesse Almanac Tem tudo Ele vem Contando a história Do Moraminha Como surgiu o Moraminha Vem falando Dos projetos É a primeira vez Que você lança O Almanac É dos 30 anos Ou sempre você tem lançado Não, não Eu lancei o Almanac Dos 25 anos Eu lancei antes Um outro Almanac Sem ser de comemoração Só um Almanac Depois lancei Esse Almanac Dos 25 E agora Esse Almanac Dos 30 Né Esse Almanac Que ele está bem interessante Ele mostra Os eventos Os produtos O boneco Do Moraminha Que você falou Que está aí Eu acho uma graça Né E aí ele traz O primeiro jibi A primeira historinha A segunda historinha A primeira historinha Ele traz vários Vários quadrinhos Aqui né Do Moraminha E também desenhos Que alguns artistas Fizeram do Moraminha Né Alguns artistas Que eu convidei Eles fizeram Uma releitura Do Moraminha E aí foi publicado Então o desenho Também aqui no No Almanac Ó Pra você ver Que bonitinho Graça Não, é uma graça Muito bonita E todas as historinhas Então assim Aqui tem várias historinhas Historinhas que foram publicadas No Jornal do Moraminha Historinhas que foram publicadas Em outras edições Né Por exemplo Eu tenho uma historinha Muito interessante aqui Que é da Sara Lá de Serra dos Dourados Que é uma cadeirante Que virou personagem Do Turma do Moraminha Né No Jornal do Moraminha E é que nesse Almanac A gente está fazendo Esse resgate Dessa historinha A Sara realmente existe Né Ela mora em Serra dos Dourados E aí ela virou Uma personagem Também aqui A Sara Na filha de alguém Aqui da cidade Que a gente conhece bem Não Não Ela é lá de Serra dos Dourados Serra dos Dourados Mesmo Serra dos Dourados Mesmo Né E aí outras historinhas Também Como a dos Coteiros Enfim Né Fazendo aqui Todo um resgate Quantas historinhas Tem nesse Almanac Olha Fala bem a verdade Quantas historinhas Eu não contei Mas tem bastante Tem bastante historinha Viu que bacana É bem variado Então te prende E o legal desse daqui É que ele não tem anúncios Como ele é um projeto Feito pela Lei Aldir Blanc Então o próprio projeto Pagou O Ministério da Cultura Através da Fundação Cultural O Ministério do Turismo Secretaria Especial de Cultura Que na época do Bolsonaro Não tinha Ministério da Cultura Era a Secretaria Verdade Então eles que fizeram Toda a produção Investiram na produção Desse material E aí esse material Foi distribuído Nas bibliotecas das escolas Nós não conseguimos Fazer um para cada aluno Em função do custo Deixaram na biblioteca Então Deixaram na biblioteca Uma quantidade razoável E aí foi para as escolas Eu Tudo que você passou Para mim Das matérias que a gente fez Você me presenteou Com o gibis Tudo que você fazia Eu passei tudo Para a Casa da Paz Para as crianças Ai que legal É Então eu faço A minha A minha coleta De tudo que eu vejo Que as crianças Podem aproveitar Não jogam no lixo Não Não vai para o lixo Então eu envio Para alguma entidade Que eu sei Que lá tem criança E criança tem uma paixão Por isso Eu vejo a nossa amiga Escritora A Ângela Russi Eu lembro que uma vez Eu cheguei No ônibus dela O itinerante Que ela vai para as escolas E ela tem um gibis Ela tem livros E eu lembro Que uma vez Eu cheguei Para fazer uma matéria Na escola E tinha um menininho Assim muito focado Numa leitura Ele estava ali Mas debruçado Em cima Daí eu cheguei E ele estava lendo O gibis do Moraminha Isso me chamou a atenção Sabe Ele estava ali debruçado Até na época Eu conversei com ele Perguntei se ele gostava De leitura Ele falou assim Eu amo leitura Até ele comentou assim Que eu perguntei assim Quando você lê Você viaja Na história Daí ele falou assim É E é muito colorido Não é bacana Isso é emocionante Isso é gratificante É esse feedback É esse retorno Que você tem Do trabalho que você faz Há tantos anos Sim Com certeza Eu acho o show E é legal Porque você veja A mesma receptividade Que o Moraminha tem aqui Você vai para Curitiba É a mesma coisa Quer dizer Criança é criança Em qualquer lugar Exatamente Trabalha sendo feito Com amor Com carinho Ele tem essa resposta Né Verdade Do público Então assim A gente conseguiu Graças a Deus Nesses anos todos Deixar uma marca Com esses personagens E como 30 anos 30 anos Aqui é mais de 30 Já né 33 33 anos É que esse dos 30 anos Ele como Como estava na pandemia Nós não conseguimos Fazer o lançamento Não conseguimos Fazer a comemoração Né Foi o mesmo caso Do livro Do Pequeno Príncipe E o Moraminha Na Capital da Amizade Ficou muito show Ficou 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 muito bonito Esse livro Que foi o último Que nós lançamos Na série A Alma de Moarama É literatura Nós fizemos Quatro livros Por enquanto Estamos preparando O quinto Que vai ser Do professor Alessandro Salgado Da rede municipal De ensino Sei que entrevistei Várias vezes também O Alessandro Também escreveu Um texto bem interessante É o próximo Que vai ser lançado Mas nesses Quatro livros Que nós lançamos O primeiro É o da Angela Russe Que você até acabou de falar Que é o Moraminha O Contador de Histórias Foi o primeiro Que nós lançamos Depois nós lançamos O Moraminha Minha Morama Oriental Da professora Sandra Hiraga Conheci Cive Foi muito bonito Inclusive Depois temos o terceiro Que é o Moraminha O Moramã dos Esportes Que é da Anissi Onken Verdade E o quarto Que é o Moraminha O Pequeno Príncipe Na Capital da Amizade Da professora Maria Cristina Madeira Que também já deu Entrevista pra você Já Que é uma escritora Uma grande amiga minha Então nós fizemos Esses quatro livros Esse livro aqui também Foi em comemoração Aos 30 anos Do Moraminha Então assim É um livro bem interessante também Porque essa coleção É muito bacana É que lindo O nome da série é A Alma de Moarama É a literatura Então é uma série Que Onde o Moraminha Ele é Vive aventuras Através De outros autores Nós fazemos a ilustração E nessa série E essa série surgiu A partir de uma conversa Que eu tive Com a professora Irma Lovato Ah Não sei se você lembra Da Irma Ela era uma das donas Do Dinamis Isso Do Colégio Dinamis Então eu estava Conversando com a Irma Aí ela falou assim Marcos Você sabe a importância Do Moraminha Depois eu falei assim Ah eu imagino que sim Porque ele é o símbolo Da cidade né Daí ela falou assim Não mas a importância dele Vai além disso Veja O Moraminha Ele é o símbolo Da cidade E ele é um personagem Literário Ele é um personagem Que ele existe Nas páginas Dos livros E dos gibis Onde ele vive Suas aventuras É verdade Né Então a importância dele Sendo símbolo da cidade Ele é uma representação Da alma da cidade E se ele é um personagem literário Logo A alma de Moraminha é literatura Então quando ela falou isso A alma de Moraminha é literatura Aquilo pegou muito forte em mim Sabe Aí eu peguei Me veio a ideia Eu falei Vou fazer uma série Uma série de livros A alma de Moraminha é literatura Né Porque foi uma leitura Muito bacana Que ela fez Né É verdade Maravilhosa Da cidade Do personagem da cidade De ser uma representação Da alma da cidade Mostrando a importância Da literatura A força da literatura Né E aí a gente trouxe Então essa série aqui Que está indo já Para o seu quinto livro Nossa É Crianças com que idade Já pode ler Esse livro Mais ou menos Olha Na verdade Na verdade O livro A partir do momento Que a criança Sabe ler Ela já pode ler Acho que a partir Dos sete anos Mais ou menos Porque é uma leitura Fácil Entendimento E fala da cidade E fala da cidade Quem é responsável por ele Tudo você Olha O objetivo De mostrar ao curitibano Tudo que a prefeitura Oferece Para uma vida melhor Para uma vida de qualidade Verdade Verdade Então desde projetos de exercícios físicos Projetos de nutrição Projetos de acompanhamento médico Os equipamentos da prefeitura Como ginásios de esporte Centros da juventude Centros de referência da mulher Né Então nesse GBI A gente fez uma abordagem geral Que bom Desse projeto Um copilado que fala É como se fosse um copilado Um copilado Exatamente Um compilado das informações Né E aqui em Moarama O último GBI Que eu produzi Ainda não foi lançado Mas é do Procon Isso que eu ia te perguntar Porque você fez o Proconzinho já Né No passado No passado É a segunda vez agora? Agora é o segundo É outra história Uma outra abordagem Demorou né Demorou muito Demorou muito Eu acho que Quando se fala de Procon Eu acho que nós temos que ter Informações com frequência Sim Então acho que Sim Colocar história Colocar história Como Música E como começou Música Fica mais pedagógico Fica mais gostoso de ler Quem começou na empresa Se ela continua até hoje ou não E contar toda a história Gente eu acho show isso É muito bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou para o comercial E volto já já com o Marcos Para a gente conversar mais um bocadinho Pera aí Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicred Traga a sua poupança Para o Cicred E concorra a 2 milhões e meio Em prêmios em dinheiro Já de volta Do comercial Vamos então Em nosso último bloco Com o Marcos No dia de hoje Meu amigo Cartunista Conhecido mundialmente Falar Quando eu falo Conhecido mundialmente Você foi no Japão Como que eu não dou aquele bonequinho Que você me trouxe Um japonesinho Com o Marindinho Eu tenho até hoje Menina Você sabe que eu não sei Que foi por tanto tempo Ele é todo molinho Faz mais de 10 anos Faz Ele é todo molinho Mas eu guardo aquilo Gente Não é amuleto Viu Mas eu guardo com muito carinho Uma lembrancinha mesmo Então Eu não lembro o nome Porque É assim Quando eu faço uma viagem muito longa Como ele fez Ele não traz lembrança Para todo mundo Porque não tem Não tem como Mas eu me senti honrada Porque ele lembrou de mim Sim Então muita gente Que vai assim Para outros países Às vezes me traz Uma lembrancinha E eu adoro É mas eu lembro do bonequinho Bem bonitinho Uma graça Muito bonito mesmo Agora Marcos Então quer dizer Que você logo Já está com outra Outro livro Os gibis Vamos falar aí Dos teus projetos Projetos futuros Ou projetos breves Tá Então O projeto agora Que eu tenho Para lançar Da prefeitura É o gibis do Proconzinho Sim Porque antigamente Já tem data Para Procon Então já era Para ter sido lançado Eu não sei Acho que eles estão Guardando o dia do consumidor Alguma coisa assim É mesmo Pode ser Porque é um projeto Que já era Para estar circulando Esse gibis Isso vai tudo Para as escolas É para cada aluno Ou vai lá Para a biblioteca Não É um para cada aluno Um para cada aluno É o Proconzinho O Proconzinho Ele vai ser distribuído Em todas as escolas Foi feita uma tiragem Muito grande Nós temos também Municipais Estaduais E particulares Municipais Estaduais E particulares Puxa Vai para todas Nossa Aí fora do Proconzinho Nós temos agora Você viu Colocaram uma hora minha No avião Também ali Na Santos Dumont Pois é Eu passei lá Eu vi Muito lindo Então assim Até quero sugerir Para a prefeitura Um gibizinho Falando sobre Santos Dumont Eu acho Porque seria interessante Ir para as escolas Um gibizinho Já é lindo O avião Estar lá na praça Que é É o certo Sim Que é a praça Santos Dumont Então Está lá um avião Que eu achei lindo É um É um ponto turístico É um ponto turístico Ficou bacana E agora Você faz Que tá Que monta Toda essa história Pois é Eu gostaria De sugerir Esse gibi Mas fora isso Tem o Almutrans Também Que me procurou Que a gente provavelmente Deve fazer alguma coisa nova Que eu já fiz um projeto Muito bonito Com a Almutrans Aqui de Morama Foi o Gil O Almanac Do Trânsito O Joguinho Do Trânsito O Gil O Gil Reginaldo Barros Reginaldo Barros Que está lá agora Está na frente dele Isso Isso é muito bom É então Eu quero Estar fazendo esse projeto Com eles lá também Também estive conversando Com o secretário De administração Da indústria Comércio Quer dizer O Marcelinho Marcelinho Marcelo Adriano Que nós nos encontramos Quando eu estava Voltando de Curitiba Ele também estava No mesmo ônibus E nós conversamos Eu estava vindo Da abertura da exposição E ele de uma feira De turismo Falando da importância Do turismo Então nós estamos Também com algumas ideias Do Moria Minha Para a área de turismo Para a gente Estar tentando É bom Ele veio no programa Ele estava comentando Eu acho que nós temos Que divulgar mais O turismo Da nossa região Precisa As crianças Têm que tomar conhecimento E a partir do momento Que elas começarem A tomar conhecimento Elas vão começar A pedir aos pais Vamos lá conhecer Então isso é um chamarisco Isso é informativo Isso é importante Para as crianças Até para os adultos Porque tem muita gente Que não sabe Não conhece Que um terço Do ponto turístico Da nossa cidade Exatamente Tem a questão Do turismo Rural Que é muito forte Muito forte Que tem que ser explorado Trabalhado Mas a questão Do turismo É uma questão Que eu acho Bem interessante A gente está trabalhando Voltando com os bonecos Do Moria Minha Porque você viu Que retiraram Quase todos os bonecos E o frontalismo E o que tem De boneco Está totalmente Deteriorado Então assim Precisa ser Restaurado Os bonecos Precisa restaurar Restaurar os que foram retirados E voltar aos pontos turísticos Da cidade Então tem uma série de coisas Você sabe Tamir Isso que a gente está fazendo aí Que eu vou estar sentando Com a administração Já tive uma reunião Com o Pimentel Ele se mostrou totalmente Favorável A questão de De estar colocando Os bonecos de volta De restaurar Mas agora Realmente conversar Para a gente efetivar Verdade Até o Vereador Sorrisal Sorrisal Ele Ele fez um documento Pedindo a prefeitura Que restaure os bonecos Que coloque os bonecos Na varia Quem fez É o que vai restaurar Ou não É a mesma empresa Mesma empresa E é daqui É daqui Olha só que bacana Então assim A gente precisa Estar fazendo acontecer Então as ações principais São essas Eu acho que A gente trazendo Esses bonecos de volta Fazendo um trabalho Acho que mais voltado Agora A questão Por exemplo Falando de Santos Dumont Com um outro gibi Falando da história De Moarama Que não tem Né Tem muita história Para contar Muito interessante É Tem muitas coisas Que dá para se fazer Sim Né E deixar as crianças Bem informadas Bem informadas É Quando você leva os gibis Para as escolas É As crianças Têm um determinado tempo Só para ler gibi Vamos imaginar Ó Vocês têm 20 minutos Para leitura de gibi Vamos ler o Moraminha hoje Olha Depende da dinâmica Da escola Depende de Cada escola É uma escola Então cada escola Trabalha de um jeito A gente faz o trabalho Normalmente o trabalho Não é só distribuir o gibi A escola também tem Todo um trabalho pedagógico A responsabilidade A de ser feito Com as crianças Sim Porque se torna Bem interessante E a criança Passa a ter amor Por leitura Sim Se interessa Porque assim A história em quadrinhos Ela é a porta de entrada Para a leitura Sim Então a criança começa A despertar o interesse Pela leitura Através dos quadrinhos E depois parte Para leituras mais elaboradas Mais elaboradas Lê até a bula de remédio É Exatamente Eu falo isso sempre Daí tudo que ela vê Pela frente Ela gosta de ler E ficar bem informada Exatamente Porque leitura é cultura Gente Tem que ler Bastante Tem que ler bastante Porque Sim Porque eu sempre falo Marcos Se não dá para mim viajar Conhecer vários países Então eu vou ler Sim Eu vou ficar sabendo dos países E um dia Quem sabe Você vai conhecer Aquele país No qual você fez a leitura Sim Então nós podemos viajar Através da leitura Tranquilamente E é gostoso Você fica Você usa a imaginação O teu imaginário É a mil por hora É gostoso Sim É ótimo Nossa É ótimo Muito bom E é realmente A criança começa a ler gibi E ela passa a se interessar Pela literatura É Você costuma ir nas escolas Sempre? Sempre Escolas Eu estou indo sempre Tenho indo bastante Em escolas Participei até Semana passada De um talk show Em inglês Uma entrevista em inglês Na No colégio Alfa Sabe? Foi bem interessante As crianças faziam as perguntas em inglês A gente respondia em inglês E tinha uma criança Que fazia tradução simultânea A gente falava Aí a criança traduzia Foi uma experiência bem legal Né? Estive em vários colégios Nossa Agora Por ocasião do aniversário de Moarama Né? O Moaraminha também Teve em várias escolas Eu estive em várias escolas Segunda-feira Estou indo no colégio Educare Bom colégio Fazer uma Muito bom Fazer um trabalho lá com as crianças É gostoso Você Você Quando faz você trabalho com as crianças Você Com que idade que é mais ou menos? Olha De 5, 6 anos? Nós trabalhamos tanto com as crianças maiores Né? Que é As crianças de 7, 8, 9 anos Como já trabalhamos com as crianças pequenininhas Também Até do CEMEI Né? Deve ser muito bom É praticamente um O CEMEI Ele é praticamente um Como é que se diz? Para deixar crianças pequenas? CRECHE? Uma creche O CEMEI é praticamente uma creche Né? E a gente já fez trabalho com essas crianças mai Essas crianças menores Só não dá para levar o boneco Porque como o Moraminha tem a cabeça grande Elas assustam Sério? As pequenas assustam Elas têm medo Não todas Mas sempre tem algumas que choram Que têm medo Então a gente evita levar o boneco Né? Mas nas maiores A gente leva o personagem Quando o personagem chega a uma festa Né? É Porque eu acho que nessa idade Dos pequenininhos Do CEMEI Os CEMEI É as crianças mesmo Como o Marcos falou É parecido com uma creche Né? Ali é os personagens É você levar os personagens Ou coisa assim Uma coisa mais colorida Alguma coisa mais divertida É outra dinâmica É outro trabalho É outra forma de trabalhar Eles nem piscam, né? Não Eles ficam assim Que eles não Não vê nem quem passa na frente Quem passa do lado Se chama ou também não ouve Eu já presenciei isso E é muito gostoso Obrigados Eles adoram É É, é muito bom Eu acho que deveria ter Muito mais isso Nas escolas Sim É, eu acho que esse trabalho Lúdico Ele Ele enriquece muito O trabalho pedagógico Dos professores Na verdade Porque Né? Através do lúdico É muito mais fácil aprender Eu acho Através do lúdico A criança Ela desperta muito mais interesse Né? Pelo conteúdo Pela leitura Né? Pela dinâmica da escola Então assim É, eu acredito muito no lúdico Eu acho que é uma forma muito bacana De ensinar e de aprender É, eu acredito que a pandemia Ela mudou muito Muitas coisas, né? Eu vejo pelo meu trabalho mesmo Né? A dinâmica Até essas visitas nas escolas Demorou muito tempo Para a gente retomar Eu vejo pelo curso de desenho Né? Que era A procura antes da pandemia Era muito maior Então assim Eu acredito que a pandemia Ela deu uma rompida mesmo Ela deu uma Eu sei Eu estou falando isso por mim Assim O que eu sinto, né? Não, mas foi O pós-pandemia Realmente é outra realidade É outra realidade Você falou, a gente precisou se reinventar E precisamos continuar nos reinventando Porque mudou muito E o que ficou mais triste Foi esse rompimento dos laços, né? De amizade mesmo Isso Que não foi porque a gente quis Não Teve que romper e se afastar Por uma ocasião de saúde A própria situação em si Nos forçou a isso A situação nos forçou E aí acabou que as pessoas se afastaram Né? As pessoas se afastaram Clientes Você veja um indicativo muito forte disso Antes da pandemia O Moramas tinha 17 revistas Hoje praticamente não tem mais nenhuma Tem uma ou duas revistas E é verdade Acabou Eu não lembro de nenhuma Acabou Eu lembro do Moraminho Que nós continuamos com o nosso Moraminho, nossos gibis O Manac e tudo Mas de revista eu não sei Tinha As revistas praticamente acabaram Ou uma ou duas Os jornais praticamente acabaram Né? Aqueles jornaizinhos que tinham Que circulavam Inclusive Os tabloides Eu parei os tabloidzinhos Né? Uma hora em mim eu parei na pandemia E depois No pós-pandemia Eu acabei não voltando Então é isso que eu falo pra você O pós-pandemia mudou muita coisa Já Tirando isso por você Né? Pelo seu trabalho Né? Pelo meu trabalho É E que a maioria passou por situações difíceis Sim Né? Financeiro O trabalho Muitos ficaram sem trabalho Algumas pessoas ganharam dinheiro com a pandemia Mas foi muito pouco É verdade Muito pouco Mas teve gente que ganhou muito A grande maioria perdeu muito, né? É Perderam clientes Perderam amigos Perderam, né? As conexões Verdade Mas fazer o que? Estamos aí É verdade Continuar Que Jesus abençoe grandemente Amém Obrigado pelo convite Quero mandar um abraço pra todos Os seus telespectadores E dizer que eu estou à disposição lá na rua Arapongas No 3771 Né? Quem tiver interesse em estar levando o filho lá Filha, criança Pra fazer o curso de desenho Aula sexta-feira das 16h30 e 18h Sábado das 10h às 11h30 Tá bom? O nosso endereço aí Então é a rua Arapongas 3771 Parabéns por teu trabalho Obrigado De coração A gente se vê logo Se Deus quiser Amém Beijos, abraços Que Deus abençoe a todos Eu volto a qualquer momento Com muito mais informações pra vocês Beijos e abraços E até lá Tchau Tchau